Na questão, nós temos o dado que foi mencionado. A área do retângulo é igual a 120 metros quadrados. Ele também afirma que o ponto M e o ponto N são pontos médios dos lados do retângulo. Primeiro, vou nomear esses vértices do retângulo. E ele pede para que a gente determine a área da região sombreada. Para isso, nós vamos traçar um segmento ligando os dois pontos médios dos lados DC e BA, respectivamente. Este segmento, ele divide a figura retângulo em dois retângulos congruentes. E temos também que ele é perpendicular ao lado AB. Esse ponto de encontro entre o segmento MN e a diagonal DB é o ponto O. Ou seja, é o centro do retângulo. Visto isso, nós podemos afirmar que o segmento ON é congruente ao segmento ON. Os ângulos opostos pelo vértice também são congruentes entre si. Temos que esse ângulo é congruente a este aqui. Então, nós podemos afirmar que este triângulo, que esse ponto nós vamos chamar de Q, e esse ponto nós vamos chamar de P, que esse triângulo O, QN é congruente ao triângulo O, P, M. Visto isso, nós podemos sombrear essa região, porque os dois triângulos terão a mesma área, e definimos, então, que a área do triângulo agora formado, O triângulo MCN tem a mesma medida da área do quadrilátero original, que era a questão. Se observarmos o retângulo, nós tivemos quatro triângulos que são congruentes. Então, nós temos o triângulo MBC, congruente ao triângulo MCB, MNA e AND. Visto isso, nós podemos afirmar que a área do triângulo, agora achurado, pintado, é igual a um quarto da área do retângulo original, que é 120. Então, a área do triângulo, pintado, é igual a 30 metros quadrados. Então, a área do quadrilátero P, C, N e Q, terá a mesma medida, 30 metros quadrados, que é a alternativa C.